E por falta de sabedoria, este mundo anda estendido no manto da preguiça, da ira e da avareza, perfumando os distraídos com o cheiro do ódio a cada olhar. Os pobres mais pobres, guerras umas atrás das outras com verdades sufocadas pelas mentiras, fraudes eleitorais escancaradas e reconhecidas, graças à conveniência de quem se mostra mais democrata que a democracia. Este é o mundo novo, o mundo dos ricos, da força do poder e do poder da força, do medo que domina a coragem, do sorriso de quem não faz por merecer o respeito do povo, onde o grito do inocente morde a raiva da viúva do presidente, que chora das saudades do outro tempo, do tempo do amor, da irmandade e da união entre os comprometidos que assumiram a liderança e a responsabilidade em resolver os problemas das crianças, dos idosos e dos desmobilizados de outras guerras. O mundo treme, o céu está mais escuro, terramoto-se o terra verdades, alteração do clima fatiga a Europa, sede na boca, Israel estende o braço, profeta avisou, Eufrates não é rio, Guterres é mais frio, Brasil quer a paz, Estados Unidos vetam proposta, África vai para cima do muro, Coréia do Norte encerra a embaixada, na rádio o debate é essencial, na Avenida da Liberdade turistas fazem contas, Luanda corta vistos, jornalista é perseguido, moça da Bófia levanta o vestido, tentação das pernas tomou outro sentido, Este é o novo tempo, carrinho não paga imposto, evasão fiscal com o novo paraíso, Mif agora é homem, na voz do Paulo pobreza paga IVA, da Cunha faz o couro, na política o crime é do colarinho branco sem flores, abaixo a educação de qualidade, abaixo salários altos para professores, médicos e pilotos, abaixo a destituição, viva o ajuste direto, abaixo a oposição, viva a parcialidade do telejornal, Este é o novo mundo, o torto agora é direito, a fome é relativa, Lixeira é supermercado, no lugar da vida eles entregam bombas em nome da paz, Cadela sem estudo já tem voz, na torneira falta água, a poeira invada o Kwanzaa Sul, Moçambique chora pela traição do delegado, no príncipe ninguém é culpado, Guiné já tem pão, Cabo Verde é mais saudável, Tudo é possível para quem tem fé, é preciso e necessário continuarmos nessa viagem, O novo tempo tem outra versão, Deus conhece o coração de cada um, Num hospital haverá medicamentos, Um dia os buracos nas estradas vão desaparecer, basta seguir a Constituição, Mandar um murro nas regras de partido, assumir o barulho, Virar o disco e imprimir o novo jornal, Por Vítor Gumentos. Pois é malta, esta é a crónica da semana, Vai estar no Spotify, é só procurares o...